Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Clara, tudo bem com vocês? Chegou o dia de gravar vlog de leitura do último e quarto livro da série A Paz Espelhos da autora francesa Christelle Dabos, que inclusive, caso vocês não tenham percebido, tem sido a minha série favorita de fantasia de 2021. Estamos aqui dia 22 de dezembro, eu estou na página 150, comecei a ler ele em live e eu, assim, estou lendo ele muito devagar. Basicamente, duas semanas já que eu estou lendo esse livro e só lido 150 páginas. Mas olha, nessas 150 páginas eu já marquei tudo isso e eu acho que com isso dá para perceber, e se não deu para perceber com isso, vou falar aqui, que esse livro tem um peso ainda maior do que os outros três livros na questão filosófica e na questão dos mistérios e na questão da bizarrice. Enfim, ele tem um peso um pouco maior, porque aqui nesse livro que serão solucionados ou não todos os enigmas e que a gente vai ter ou não respostas. Várias coisas estão acontecendo para desembocar nesse livro aqui. Enfim, eu já li 150 páginas e já tenho algumas coisas para falar, como vocês devem imaginar. É aquela coisa, né? A minha meta é de terminar ele pelo menos até o fim do ano, então eu ainda tenho uns oito dias, sete dias para fazer isso. Vai ser um surto, porque parte de mim não quer terminar também, não quero dar tchau para esses personagens, para essa série, para esses livros. Parte de mim quer agir como se nada estivesse acontecendo e não ler esse livro, mas eu sei que ele vai ser um bom encerramento das minhas leituras do ano e ele vai ser um bom encerramento para essa jornada que iniciou também esse ano, então faz todo sentido eu terminar ele agora. Ele é até vermelho, combina com o Natal e tudo mais, mas tudo bem, porque eu tenho até o fim do ano, então eu estou lendo ele no meu ritmo, sem pressa, sem desespero, fazendo as minhas anotações, marcando as partes aqui. Vai dar tudo errado, como sempre, vocês já sabem. Mas se por acaso você caiu aqui de paraquedas e está vendo esse vlog, assim, sem nem ter lido o primeiro livro da série, eu recomendo muito que você assista os meus outros vídeos sobre os primeiros livros da série, afinal, esse aqui é o quarto. Como sempre, eu vou tentar fazer esse um vídeo sem spoilers, para que todos possam aproveitar. Mas como eu falei, se você nunca leu nenhum desses livros, veja a minha resenha, veja os meus vlogs de leitura. O que eu posso dizer até agora dessas 150 páginas que eu li? Que simplesmente não sei se meu cérebro está pronto, do que essa autora tem a oferecer em sua totalidade. Uma coisa que eu achei muito legal é que no começo desse livro, a gente tem, além daquela clássica recapituação sobre o que aconteceu no livro anterior, a gente tem uma parte do livro dedicada para falar um pouco sobre os personagens. E eu achei isso muito legal, porque é como se ela quisesse trazer todos os aspectos importantes de cada personagem, para a gente, assim, se relembrar dessas coisas antes de começar aí o último livro, o livro final. E uma coisa que eu estou achando muito interessante, que eu estou vendo bastante aqui, é que tem essa coisa de uma recapituação no começo desse livro. As personagens principais, o Felitorn, eles têm que desvendar em um enigma. No começo desse livro, eles estão juntos e eles se fazem todas as perguntas que a gente acredita que serão respondidas nesse livro. Então, logo no começo, eles fazem uma grande recapitulação, assim, através dos diálogos, de tudo que eles sabem até agora e do que eles precisam descobrir. Eu acho isso muito legal, porque essa autora, assim, ela claramente não subestimou os leitores dela, mas eu acho que é legal ela colocar isso, porque nós somos medos mortais, o que ela claramente não é para ter escrito isso aqui. E aí, isso mostra uma consideração da parte dela pelos seres humanos normais, como nós, que não teríamos, assim, capacidade de, talvez, nos lembrar de todos os detalhes, porque isso aqui, como eu já falei nos outros vídeos, é muito complexo, mas não complicado. É complexo de uma forma muito boa. Perguntas importantes são feitas no começo e nós temos aqui uma dinâmica maravilhosa de Ophelia e Thorne, que eles, assim, estão trabalhando juntos de uma forma, assim, como eles, desde o começo do primeiro livro, desde, na verdade, da metade, mais ou menos, do primeiro livro, eles trabalham juntos, mas a gente vê que tem aí uns altos e baixos, e uns desencontros entre esses dois personagens. Algumas falhas de comunicação, devido a, principalmente, a personalidade deles, e a gente sabe que eles escondem muitos sentimentos que eles guardam um pelo outro. E a gente vê aqui eles, assim, se colocando como prioridade. As duas personagens, elas colocam, assim, em panos limpos que eles são a prioridade um do outro, e que eles querem solucionar isso juntos, trabalhando juntos. É maravilhoso a forma como eles se completam, e, enfim, essa dinâmica deles sendo tão diferentes, cada um do seu jeito, mas tendo, assim, como certeza de que eles estão no lugar certo, de que eles encontraram casa um no outro. E isso é maravilhoso. Mas é claro que isso não faz com que parem de haver surtos em relação a esse casal, porque eles ainda têm alguns muros aí a serem derrubados, que eu não sei, inclusive, se serão totalmente derrubados, porque, querendo ou não, quem que derruba todos os muros? Não é mesmo pra uma outra pessoa? Porque isso dá medo pra caralho, né? Vamos combinar. Eu tô gostando bastante desse plot, desse último livro. Tô muito curiosa, tô fritando todos os meus neurônios, mas eu realmente não consigo prever nada. Eu tô achando que eu vou ser, mais uma vez, surpreendida pra variar. E nesse quesito, não serei surpreendida, porque eu já sei que serei surpreendida. Bem-vindos ao meu vlog de tempestade de Ecos. Vai dar tudo errado, como sempre. Volto mais tarde para mais divagações. Não tão cedo quanto eu esperava, porém retornei. Ah, agora eu entendi o que é isso aqui. Será que eu entendi? Esse é o sentimento que tá saindo desse livro. Será que eu entendi? A resposta é não. E vai continuar sem entender. Entendeu? Olha, gente, eu estou me aproximando da metade do livro. Já marquei apenas isso aqui. E assim... Eu não estou conseguindo mais processar o que tá acontecendo. Não tô mais conseguindo raciocinar. Meu cérebro tá sendo moído. Colocado de volta no lugar. Tá? Eu quero terminar esse livro antes do ano acabar, né? Ou seja, tenho mais quatro, cinco dias. É... Não tá nada fácil, tá? Eu nunca... Nunca um milhão... Em um milhão de anos eu ia imaginar o caminho pelo qual esse livro está indo. O que também não é novidade. Mas assim... Realmente, isso aqui tá me tirando completamente do prumo. O que é isso aqui, sabe? O que é isso? Isso não devia nem ser legalizado, sabe? É... Tá, vamos lá. Bom, uma coisa... Uma coisa que ajuda na questão desse livro é que, como eu falei já no começo do vlog, os personagens fazem várias recapitulações porque eu acho que até eles já estão ficando, assim, desparafusado. Não, completamente. O que é mais incrível é que mesmo os dois desparafusados, completamente descompensados da cabeça, os dois finalmente estão, assim, se apoiando um no outro mais do que nunca e se abrindo um pro outro mais do que nunca das próprias formas deles, entendeu? Eles estão numa situação de calamidade tamanha, mas tão grande que eles finalmente, assim, perceberam que o mundo pode acabar, mas se eles estiverem juntos é isso que importa e que eles vão solucionar tudo juntos. Isso é muito lindo. Mas assim... Eu não tô... Eu não sei se vou aguentar muito mais. Eu acho incrível, né? Ah, tipo assim, ninguém mais tá tentando salvar o universo, né? Vai ter que ser a gente mesmo. E eles têm um senso de responsabilidade, tipo, ninguém tá mais nem aí, sabe? Mas os dois estão lá, né? Ninguém mais vai fazer isso, quem tá fazendo? E realmente ninguém mais vai porque os dois são dois malucos. Meu Deus! Talvez não tenha sido, assim, a melhor escolha pra finalizar o meu ano porque esse livro tá me batendo tanto e eu estou hesitante porque eu tenho muito medo do que vai acontecer porque cada página, cada capítulo que eu leio é um enigma diferente. É uma resposta, mas é uma outra pergunta. É os meus personagens sofrendo. Mas eles ficam tipo, ai, tudo bem, a gente tá sofrendo, mas a gente tá junto. Mas vocês estão sofrendo! E vocês querem que eu não sofra? E querem que eu haja na normalidade? E eles são dois piratas. E eles vão, tipo, não, os dois se enfiando cada vez mais fundo, assim, até o fundo nos problemas, nas coisas. Não, tipo assim, tudo bem. Eu entendo que eles pegaram a responsabilidade de salvar o universo e esse é um peso que tá nas costas deles e tudo mais. E o outro querendo fazer tudo sozinho, proteger ela e ela não porque eu vou continuar aqui, só que ela continuando ali. Ela tá sendo massacrada de todas as formas possíveis e aí os dois, tipo, ai, agindo... Não, natural, normal isso. A gente tá salvando o universo, né? Pelo amor de Deus! E você acha que isso aqui é divertido? E é legal? É isso mesmo. Mas agora eu falo sério. Caraca! Esse livro, ele, em vários sentidos, é muito mais pesado que o 3, que eu achei que não tinha como ser mais pesado que aquilo. Estava redondamente enganada, estava, assim, certamente, corretamente enganada, maravilhosamente iludida. Isso aqui é um daqueles caminhão que carrega 20 toneladas passando por cima de você. E digo mais, eu estou exausta emocionalmente. Eu não quero acabar esse livro. Não quero acabar. Mas eu vou ter que acabar antes que alguma tragédia aconteça. Irrecuperável, irrecuperável. Danos irrecuperáveis contra a minha pessoa. Eu, eu, assim, tô quase chegando na segunda parte, ó. Falta, na verdade, um capítulo. Bom, já eu volto, né? Eu tenho escolha? Hum? Eu pergunto pra vocês, eu? Tenho escolha? A resposta é não. Não tenho. Bom, vamos lá, gente. Como vocês podem ver, ressuscitei, né? Mas, assim, só por fora também, porque por dentro eu continuo perturbada por esse livro. Faltam 180 páginas pra acabar. E eu simplesmente não sei mais o que pode acontecer. Essa última parte que eu li, se parecia muito com um final, se houvesse um gancho pra um próximo livro, o que não existe. Então, quando eu fui ver, faltam 180 páginas ainda. O que é isso? Um jogo? Comigo? Brincadeira de mau rosto? Não. Eu não sei se eu tenho capacidade mais. Algumas coisas eu acho que eu entendi, outras eu não sei. Aí eu vou tentando fazer teorias, tentando entender as coisas, assim, mas não tem como. Cada vez fica mais absurdo, as coisas, fica cada vez mais absurdo. E o pau comendo, o pau torando, dando tudo errado. Eu nem sei mais se esse conceito de dar errado, se encaixa aqui, porque o negócio foi pra outro patamar, gente. E é tanta coisa acontecendo, uma atrás da outra, que, assim, ainda nem tem o seu cérebro organizar tudo que tá acontecendo. E ainda tem 180 páginas. Assim, vamos em frente, né? Não vou mentir pra vocês, não tá fácil. O meu corpo escolheu esse fim de ano, especificamente, ou dia 27, dia 28, hoje, pra... pra menstruar. pro negócio da TPM. E, assim, não gostei, achei muito ofensivo. E eu ainda tenho um monte de coisa pra fazer. Além de eu estar querendo muito terminar esse livro, mas parece que ele não está querendo terminar muito rápido, porque eu fui ler três capítulos, agora eu dormi. Assim, tudo bem que eu tava cansada já. Também tá chovendo, além de tudo. Tô na página 300, mais ou menos, e eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Ainda falta 150 páginas pra eu acabar. Aqui no fim de ano, eu vou receber umas pessoas. Eu não vou ter tempo de ficar lendo, né, gente? Porque, né, as visitas chegam na sua casa, que você chamou, né? A sua visita, não a visita dos seus pais, a sua visita. Cansando. E aí você vai... Ah, então, dá licença que eu vou ler. Não cola, né? Então eu tava tentando muito, querendo acabar até amanhã. Eu... Eu... Eu tô um pouco ansiosa por causa do final, não sei o que vai acontecer, tô começando a ficar preocupada. Já precinto a morte aí de um personagem que a autora simplesmente jogou, assim, que nem uma bomba no meu colo, e agora o que eu faço? Por quê? Ai, não, nossa senhora parecida, eu não vou aguentar, não. Eu já tô muito perto do meu limite, mas eu vou continuar a luta, porque se eu li 900 páginas de rende cinzas, eu consigo terminar esse livro aqui de míseras 470 páginas. Na meta... No dia que eu quero, na meta que eu quero, porque se não for do jeito que eu quero, eu também não quero. Five minutes later. Ai, gente, eu venho aqui em completo estado de calamidade terrivelmente horrorosa. Eu fiz uma pausa na leitura de tempestade de Ecos, devido ao Natal e Ano Novo. Eu fiquei muito ocupada aqui em casa com família, com amigos, com festividades, etc., e não consegui terminar, mesmo faltando apenas 80 páginas. Mas agora estou aqui. Dia 4, 5 de janeiro? Dia 4 de janeiro Faltam, tipo, 40 páginas para eu acabar e, assim, eu estou oficialmente desistindo de tentar descrever isso aqui de alguma forma que dê para alguém entender porque não tem como. Porque isso aqui está em outro nível de fantasia, de ficção científica, de, sei lá, nem sei mais o que é isso aqui. Isso aqui está em outro nível, em completo outro nível. de lógica, de raciocínio, de genialidade. Isso aqui é genial. Isso aqui é perfeito. Eu estou muito preocupada, mas algumas coisas estão se conectando, assim, e o meu cérebro está explodindo. Eu estou muito em choque. Vou terminar e trago as minhas considerações finais, que não sei nem se vai ser uma coisa que vai dar para vocês entenderem. Daí vocês vão ter que estar lutando porque não posso fazer nada. Vamos fazer isso. Essa chuva, assim, me faz não querer falar sobre coisas tristes. Mas a gente precisa ter essa conversa. Precisamos conversar sobre o elefante na sala, que é ele. Vai ficar ele aqui. Finais são coisas tristes por natureza. E a gente simplesmente não quer ter que lidar com eles. Isso é algo normal de qualquer leitor. Nossa, mas essa melancia está muito docente. Principalmente quando a gente gosta muito de uma série de livros, terminar ela por natureza já é doloroso. porque a gente não quer que acaba e porque geralmente perto do final existem decisões muito sérias que são tomadas pelos personagens, mas principalmente pelo autor. E aí, gente, falar sobre o final desse livro em especial é complicado. Se nós, seres humanos, já estamos, assim, não querendo finalizar coisas, se finais são especialmente dolorosos para a gente, finais inconclusivos... Isso aí deixa o ser humano muito, muito bravo, muito confuso, muito frustrado. E geralmente a gente gosta muito quando um livro ou uma série de livros tem um começo, um meio e um fim. Um fim que a gente possa falar, ó, fim, acabou, ponto final. Mas finais, eles não precisam ser obrigatoriamente conclusivos na literatura. Quando a gente fala de literatura, isso pode significar diversas coisas. Um final ficar em aberto, gente, pode significar diversas coisas. Mas eu sei de coisas que não significam nesse caso específico. Significa que a autora ficou com preguiça de escrever? Não. Significa que ela fez isso porque ela não tinha capacidade de fazer um final conclusivo? Também não. Ela quis que esse final fizesse parte dessa história por alguns motivos que eu ainda estou tentando compreender. eu gostei do livro Dei Cinco Estrelas. Achei ele um livro genial. Não sei se eu estava intelectualmente pronta para ler esse livro. Não sei, porque até agora tem coisas sobre esse livro que eu penso. E eu fico pensando assim, nossa, mas o que foi isso? Eu acho que está tudo bem isso acontecer, mas tem pessoas que acham que não está tudo bem isso acontecer. Isso está tudo bem. Gostei dos momentos dentre os personagens. Gostei da jornada aqui e das coisas que a protagonista se submeteu para alcançar o seu objetivo. E o que eu acho mais engraçado é que nesse livro, mais do que em todos os livros da série, Ophelia e Thorne trabalham em equipe. E eles são uma boa equipe. E a questão dos dois é resolvida nesse livro talvez não da forma como a gente esperava, talvez não de uma forma convencional. E quando eu penso nesse romance dos dois e na forma como ele se dá ao longo de todos os livros e quando eu penso para esse final, eu penso que não tinha como isso ser diferente, gente, porque não dá para você esperar uma coisa de um personagem que ele não vai poder tirar. Não tem como você ler três livros desses dois personagens e gostar deles do jeito que eles são e chegar aqui no último livro e querer que isso aqui seja um Nicholas Sparks, entendeu? e querer que o final deles seja um final de filme da Disney. Não tem como isso acontecer por causa da natureza dos personagens, por causa do desfecho da história deles, das características do universo. Mas eu também acho que está tudo bem você chegar e falar olha, não gostei que esse final tenha sido aberto. Gostos de pessoas diferentes têm gostos diferentes. Eu não posso dizer que eu desgosto de um final aberto porque eu já li livros esse ano de fantasia que tiveram um final aberto que eu gostei bastante, mas não foi um final assim aberto como este. E eu ainda estou tentando entender os meus sentimentos em relação a isso. Pensando no livro como um todo, eu gostei muito. Eu entendo o estranhamento de alguns leitores e acho que a questão das expectativas às vezes atrapalham a gente. E assim, gente, essa autora, se a gente prestar bem atenção desde o primeiro livro, essa autora ela não vai fazer o que a gente espera que ela faça. Ela faz exatamente o contrário do que a gente espera que ela faça. ela escreve exatamente o que a gente não está esperando desde o primeiro livro. Então, vocês realmente achavam que ela ia chegar no último livro da série e encerrar a história de uma maneira que a gente estivesse esperando? E ela não vai dar desculpas. O livro é dela? O livro, ele passa a ser um pouco nosso no momento que a gente lê, mas ele ainda não é 100% nosso. O que é 100% nosso é a nossa opinião sobre o que a gente achou do livro. Achei o livro muito bom, emocionante. Eu adoro maluquice e esse livro é cheio de maluquice. Aquele tom filosófico existencialista do terceiro livro aqui assume, assim, um tom 10 vezes mais filosófico. E de maneiras que eu nem comecei a estar pronta para entender, para processar. Ela simplesmente, sei lá, ela chutou todos os baldes nesse livro. E eu admiro muito essa autora por ter feito isso. E quanto mais as peças iam se encaixando, peças que estavam soltas desde o primeiro livro, quanto mais elas iam se encaixando aqui, mais, assim, a minha admiração ia crescendo, porque ela realmente pensou em tudo. Da trama, assim, e dos mistérios, e do... todo o plot do vilão, enfim, e do negócio do universo, do jogo de poder universal que acontece aqui, tudo mais. Nesse sentido, ela não deu nenhum ponto sem nó. E, assim, esse é um livro que divide muitas opiniões, mas que eu só vejo pessoas desgostando desse livro na internet. Então, não tem como eu simplesmente ignorar. Na verdade, tem como, sim, mas eu escolho não ignorar isso. As pessoas reclamam muito do final, reclamam muito da escrita que elas falam que é arrastada aqui e que parece que foi uma pessoa totalmente diferente que escreveu. Não concordo com isso. Uma coisa que eu venho falando aqui desde, sei lá, de vários vídeos atrás é que cada livro dessa série tem um tom diferente e não é só nesse livro. O primeiro livro tem um tom diferente do segundo que tem um tom diferente do terceiro. E esse aqui, sim, se destaca dos três por ser o que tem um tom um pouco mais diferente, sim, dos três. Mas eu ainda acredito que é a mesma pessoa escrevendo, tipo, não achei que ficou assim, ó, e 100% parece que é outra pessoa. Essa autora é muito autêntica. Ela foi autêntica desde a primeira página do primeiro livro dessa série. E aí, tipo, vocês achavam que ela ia chegar nesse quarto livro aqui com basicidade, bem padrãozinha? Essa mulher chutou, ela chutou o balde e ela falou... E ela escreveu o último livro. Muitas pessoas também falam que, ah, é porque os outros personagens não têm a história deles desenvolvida e não sei o quê. Gente, isso se chama personagem secundário. É um conceito. Não, vamos lá. Os personagens secundários aqui, extremamente importantes, mas eles não são o ponto central do livro. E, assim, alguns livros que a gente lê, a gente tem que entender que os livros não vão ser iguais, gente. Eles não vão seguir sempre a mesma fórmula. E é por isso que eu gostei tanto dessa série, porque ela segue pouquíssimas fórmulas. E nesse livro aqui, ela não seguiu nenhuma fórmula. Isso deveria ser algo a ser apreciado, assim, não escorraçado, na minha opinião. Eu tento observar um livro como uma entidade separada de mim. apesar disso ser muito difícil, porque a gente se envolve emocionalmente com os personagens e tudo mais. E eu entendo que, ai, eu queria ver isso, eu queria ver aquilo. Só que, gente, a gente não vai estar tendo, não, entendeu? Não vai estar tendo. O que eu ia dizer é que alguns livros, quando a gente tem, assim, personagens secundários e tudo mais, geralmente a gente quer ver e tal, um pouco mais desses personagens. E alguns livros trazem plotes secundários de personagens secundários com mais detalhes, porque existem plotes para esses personagens, assim, plotes centrais para esses personagens. Nesse livro, o plot central é da Ofelin e não existe outro plot central. O plot central envolve ela e ela. E aí você fica, tipo, ai, ok, existe o... São apenas plots que gravitam em torno do plot da personagem principal. Então não faria sentido a autora ter escrito os três livros dessa maneira, ela chegar no quarto livro e aí do nada ela largar a história da Ofeli para ir mostrar a história dos outros personagens, porque esse nunca foi o foco nem do primeiro livro, nem do segundo e nem do terceiro. Agora, quando você compara isso com, por exemplo, a série Trono de Vidro, é totalmente diferente, porque existe mais de um plot central. Existe o plot da Elin, existe o plot da Manon, sei lá, existe o plot do Kale, alguns menores, alguns maiores, mas eles são, tipo, uma constelação. Isso aqui é um sistema solar. Claro que eu queria mais capítulos com os personagens que eu amo tanto, só que não mostra quem. Não é por isso que o livro seja ruim, ou que ele seja pior, ou que ele seja nem tão bom. Quando eu falo desse livro com a Adriele, engoliu uma semente, será que eu vou morrer? A gente sempre comenta de uma coisa muito ilustrativa disso, que é que o nome da série é A Paz Espelhos. E isso já diz tudo, mas é claro que você tem total liberdade para achar uma bosta, mas assim, estou aqui dando os meus argumentos, falando o que eu acho, é por isso que esse é o meu canal, né? Se não, seria o canal da sua pessoa falando o que essa pessoa acha, e não eu. Fica aí. Eu achei os capítulos, as páginas finais, super emocionantes. Os personagens, daquele jeito, as reviravoltas desse livro, como todas as coisas vão se encaixando, simplesmente genial. as escolhas da Ofeli, a contrapartida, as contrapartidas que ela tem que tomar. Gente, sim, esse livro tem um ritmo diferente, ele tem um ritmo mais lento. Eu demorei mais tempo para ler ele mesmo, não só por causa da pausa Natal, Ano Novo, que eu fiz, mas porque ele realmente tem um ritmo mais lento. Só que isso não é critério para mim, para falar se um livro é bom ou se é ruim. Para mim, meu critério, ok? Ele é cinco estrelas, mas ele não foi um favoritado também, porque eu ainda estou processando ele, e houveram algumas coisas nele que eu também não gostei tanto quanto nos outros três livros. Uma dessas coisas foi essa impressão de que eu estava dentro de um labirinto e que eu não sabia para onde eu estava indo e que eu, sei lá, chegava no começo e parecia que eu estava no final. Ela elevou isso aqui a outro nível, ela fez esse livro ser um grande labirinto, às vezes pode ser desagradável, em alguns momentos eu ficava um pouco desnorteada, e algo que me agradou tanto nos outros três livros que era isso, de eu não saber para onde o livro estava indo, aqui acabou me dando um pouco de desespero, porque esse livro tem um tom mais dramático, nesse sentido, mais pesado, assim. Mas algumas coisas aqui, para mim, foram tão chocantes, tão fortes, assim, esse choque, nesse impacto que ela faz a gente ter das coisas serem chocantes sem precisarem ser espetaculosas, ou gráficas, ou violência. ela choca você no fundo, no fundo do seu ser, ela te choca com coisas que você nem pensou que seriam possíveis, mas que quando são possíveis, quando ela escreve, você fica incomodado, e esse livro, ele causa um incômodo profundo no fundo do ser, porque ele tem o teu existencialista, ele faz você pensar sobre diversas coisas, mas principalmente sobre quem você é, porque essa é uma das principais perguntas desse livro, quem é eu? e ninguém gosta de pensar sobre isso, inclusive eu, não gosto de ficar pensando muito em quem sou eu, porque isso me deixa um pouco apavorada, então é por isso que esse livro não foi um favoritado, porque eu entrei muito em choque, e não foi um choque bom, foi algo assim, num nível que eu não sei nem se eu tava preparada, e nesse sentido, esse é um livro grandioso, eu ainda tô processando tudo isso, e pensando muito sobre ele, tenho certeza de que eu vou ainda pensar muito mais sobre esse livro, ele dá material pra você pensar sobre ele, assim, por semanas, por meses, por anos, eu terminei ele com uma vontade muito grande de reler o primeiro livro, mas eu não sou adepta desse tipo de loucura, então eu fui tentar uma loucura diferente, fui ler Música dos Pesadelos da Anitela, a gente provavelmente vai conversar sobre isso no próximo vlog de leitura, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, eu encerro essa jornada de ler essa série muito contente, porque foi uma série muito boa, foi realmente diferente de todas as séries de fantasia que eu já li, foram muitas emoções, muitos sentimentos, mas principalmente construções narrativas geniais e inteligentes, e que me fizeram ficar surpresa, chocada, emocionada, e apavorada, e isso não tem preço, na verdade tem preço, esse livro é tipo uns 40 reais, leia uma passa espelhos, caso isso já não tenha ficado claro, todo mundo que começou a ler essa série, por minha recomendação, um obrigado do fundo do meu coração, é triste, a gente tem que dizer adeus, mas a gente sempre pode pegar o livro e reler, isso é mágico, não é? Nos livros, eles vão sempre estar ali, quando a gente precisar deles, muito obrigada se você viu esse vídeo até o final, muito obrigada por me acompanhar, eu espero que vocês tenham gostado do vlog, se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei, deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar, vamos conversar também lá na Twitch, onde eu faço lives de leitura quase todos os dias, tá, vai, umas três vezes por semana, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utilize meu link, que você vai me ajudar e não pagar mais nada por isso, não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, pra gente ficar em dia um com o outro, um grande beijo, e até a próxima.